Muito bem, mais uma semana, mais uma etapa do maior arregão do mundo, certo? Quem temos hoje aqui pra participar? Eduardo Stablish, beleza, Dudu? Grande beleza. Como é que você tá? Você trouxe quem? O seu pai tá super bem acompanhado hoje. Tá gostando pra caramba. A dança do machixe. Foi sem querer, foi só vou a caso. Do meu lado, ela tá sempre participando das copas e tal. Sabina Sato. Quem bateu o paladinho pra mim? Eu trouxe o Rony Macedo. Ah, que legal. Evandro Santos, nosso próximo participante. Não dança, não dança, filha de uma mãe, não dança, velho. Quem você trouxe pra torcer por você hoje, Evandro? Irmãos Beyoncé. Quanto mais eu rezo. Você também, irmão? Você também vai ficar nessa baita baitolagem. Baita brilha. Vai, bolinha. Eu vou dar um burro na sua cara daqui a pouco, irmão. Provas muito tranquilas, Boletar. Hoje, sossegado. Qualquer pessoa faria essas provas. Vamos lá. Tem a lixadeira na sola do pé. Nossa, velho. Isso chega no osso da pessoa. Temos. Caraca, é isso? Prego na cara? Não. Record mundial de pregadores na face. Boa. Boa. E temos o banho no anão nu. Adoro. Anão nu. Eu já que você tá um dançarino, vem rodar o pião, seu trouxa. Vai primeiro, olha a pessoa. Não, não, vem você. Tá dançando pra caramba. Vande, vande, vande. Não vem? Sabrina primeiro. Vamos lá. 3, 2, 1. Pode rodar, Sabrina. Boa japa. Boa japa. Vai parar. Atenção. Vai parar. Atenção. Aê! Barbaio no anão nu. Vai lavar o anão inteiro lá. O anão é homem, hein? Não comecei. A vaca, ele é homem. Eu nunca vi um anão. Pode trazer aqui a banheira. Olha o tamanho do bago do anão, velho. Eu acho que é uma criança. Ele está todo sujinho de argila. Ele entrará na banheira. E Sabrina terá que deixar ele completamente limpo. Zerado. Todas as partes. Deixa eu explicar, filha de uma p***. Desculpa. A bola sempre se pega. Desculpa. Ai, demônio. Desculpa. Desculpa. Filhando pra calar a câmera. Sabendo. Lavar tudo. 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 Eu vou ensinar ainda a lavar o papai. Não, 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 não. A prova consiste em lavar tudo. A sacola, não. Tem que lavar a sacola, bundinha, tudo. Essa é a graça. Podia ser o Felipe. Eu vou dar um banho bem miguelado. Não, não é bem miguelado não. Vai valer. Como eu venho de uma família que me ensinou que é muito importante tomar banho, que está sempre limpinho e que a gente tem que sempre respeitar as outras pessoas, tratá-las bem, eu vou dar um banho no... Boa, Sabrina. Então, por favor, pode encher de água aqui. Tira a mão daí, finturbo. Eu que vou pôr ele. Você sabe que a graça disso aqui é você lavar o peru dele, né? Então, isso aqui não é pra lavar o peru, é só o resto do corpo. Tá valendo, Japa, deixa ele zerado, vai. Deixa ele zerado. Aí, assim mesmo, Japa. Vai lá, vai lá. Pô, a prova é pro Pedrinho, né? Ele que tá zerando. Lava, lava, lava. Não, não afoga o cara, ô. Tem que lavar a sacola dele que tá suja. Lava a sacola. Ele é todo saladinho, né? Tá querendo. Essa aí tá querendo até outro dia. Tá querendo. Opa, ele tá ficando excitado, irmão, ó. Ai, para, não vai lá, então, o resto. Pedrinho. Não vai valer a prova, Japa, vai. Olha isso, cara. Bundinha agora, Sabrina. Primeira bundinha. Olha o tamanho da tanajura, né? Lava a bunda primeiro. Vai, Japa. Buzanfa, é, buzanfinha. Nossa, que bumbum duro, né? Lava no... Ai, o fazedor de xixi eu não vou lavar. Vai. O fazedor de xixi, não. Tem que lavar. Vai valer a prova. Assim não, Sabrina? Sabrina. Não, gente. Só falta o badalo. Se não fizer isso, a gente vai cancelar a prova. Se a Sabrina for a mão arregando do mundo, ela tem que raspar o cabelo, não é isso? Isso. Deita aí. Ela tá abacalhando, ó. Deita aí, deixa eu lavar, ó, o fazedor de xixi. Ai, ai, ai. Tá funcionando, tá funcionando. É melhor você lavar um pouco com a mão também, que a bucha... Não, com a mão não, só com a bucha. Entendi. Então, beleza. Salva de palmas. Bola, você acha que valeu essa prova porque ela lavou com a bucha? Não tô nem participando, irmão. Então, beleza. Júri da Globo que decide se valeu ou não valeu a prova. Não vai ter comemoração porque eu não sei, os editores decidem. Então, beleza. Muito obrigado, Pedrinho. Vamos para a próxima prova. Do seu lado agora, essa pessoa que vai. Levando o Santos, sua vez, rodar o peão do arregão. Vamos ver onde vai parar o peão do arregão. Tá parando. Aí, tá esse! A prova dos pregadores na face. Exatamente. Tem um número de um recorde. O cara põe tantos pregadores na cara. Aqui temos muito mais. 150 pregadores. Boa. Então, eles têm que caber na sua face. Irmãos Beyoncé, vocês acham que o Evandro deve ou não deve fazer essa prova? Ela deve porque ela vai representar as bi. Eu sei que ela já tá de idade, ela sofre bullying aqui. Mas ela vai arrasar. Minha vontade é de arregar, mas como eu sei que o Bolinha vai tirar sarro da minha cara e rir de mim depois, eu não vou arregar. Boa. Boa, boa. Porque eu sei que o problema é pessoal. Irmão, eu dou risada na sua cara e rio o tempo inteiro. Meu querido, nos búzios deu o que o homem de barba me odiava, é você. Nos búzios. Cara, nos búzios. Podemos começar? Bola, eu confio mais em você. Você é delicado. 3, 2, 1, vamos lá. Esse é o empregador novo. Ai, tá doendo de orelha, filha da mãe. Mas orelha é titã, gente. Nossa, o cara tá ficando com tesão, irmão. Segura aqui, ajuda. Ai, meu nariz. Ai, tu vai ser uma índia. Quieto que tá indo. O que? Ai. Quieto que tá indo. Quieto que tá indo. Que que? Deixa eu botar na boca daqui. Deixa eu botar na boca pra calar a boca. Põe na boca, põe na boca. Eu fiz o olho de semana, a façada vai estragar o olho. Olha pra cama. Tá doendo, caraca, irmão. Falta pouco, falta pouco. Brudou no seu canceiro. Ai, 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 ai. Ai, ai. Para de falar que tá caindo, Evandro. Chega, chega, chega. Tá doendo. Chega. Chega, não tá aguentando. Caiu a chicana. Chega! Não, não tira, não tira, não tira. Chega! Se tirar não vai valer. Não vai valer. Tá acabando. Tá acabando, Evandro. Tá acabando. Deixa eu ver. Tira, tira. Tira a mão. Tira, tá doendo. Pera, pera. Eu não consigo abrir o olho. Sobrou isso aqui. Aí você quer parar a prova agora? Quer, quer, quer. Então parou a prova. Vamos ajudá-lo. Sem sacanear. Sem sacanear o cara. Ai, 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 ai. O Educo tá tirando. Mas nem o Botox dói tanto. Ai! Tá feio o rosto? Já tá. Mais do que era, não dá pra ficar, irmão. Júri do Padrão Globo de Qualidade, não conseguimos bater o recorde que eu vi na internet. Portanto, a prova valeu ou não valeu? Não valeu a prova. Ah, que pena. Não valeu a prova. Infelizmente, ele não completou. Ficaram faltando esses pregadores. Olha a minha boca, irmão. Parece que eu fiz, injetei colágeno na boca. Então agora é a vez de Eduardo. Vamos lá para o peão do arregão. Atenção. Ai, velho do céu. Lixadeira na sola do pé. É muito fácil. Por favor, pode trazer a Lixadeira aqui? Aqui para vocês verem que é de verdade, ó. Não, 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 não. Nossa, velho. Não. Já mostramos que é de verdade. Tá achando o que eu vou fazer, cara? Não sei. Seu Lula, é uma prova extremamente difícil. Para isso ter mais um drama familiar, eu acho que você deveria fazer no seu filho. Eu fazer no pé dele? Sim. Eu te ensino a posição tudo direitinho, o jeito, e você faz no seu filho. Alguém já fez isso alguma vez? Eu fiz uma vez com o Bola, faz muitos anos. O Bola é um senhor e não arregou. Ninguém pediu para você falar nada. Fica quieto, porque eu não aguento mais ouvir sua voz. É uma atriscada. Você acha? Eu não acho nada, cara. Eu vim aqui só para participar. Isso não é participar, isso é se envolver. É só para ter drama, cara. Você acha que eu devo arregar ou não? Pode ser famoso, mas ainda não é homem. Você tem que provar que é homem. Nossa, o pai do cara falou isso, beleza. Se eu não arregar, você arrega lutar com o meu pai no octógono? Não tem a ver. Você quer que eu lute com o seu pai? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu apanho no meu pai, cara. Eu apanho, ele é ex-lutador, eu apanho. Bate em mim, bate em mim. Eu, né. Faz o quê? Mé. Eu não arrego. Boa, foi massa. O que é o seu pai? Suas palavras tiveram força, que eu agradeço muito ao senhor. O senhor vai dar nessa região. O senhor vem, liga, ó. Se você fizer com força, você machuca muito ele. Mas é o osso. Eu não vou machucar, não vou machucar. Então, ó. Se você fizer isso, corta muito o pé dele. Dá um... E já era. Aí, aí. Meu Deus, meu Deus. Minha mãe vai ficar p*** com você, hein? Já tá p***. Você tá acusando lá. Manda um Mr. Blitz aí, eu te perdoe. A hora que você quiser, estamos gravando. Aí, velho. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não vai lá. Temos ambulância aí, Eduardo. Fica tranquilo. Mas a ambulância não tira a dor, não. Não, 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 não. Vai ser uma tapa, sorte. Não, não, não. Força do raio. Não tira o pé. Não tira o pé. Não tira o pé. Pera, 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 pera. Não, 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 não. Sai, sai. Sai, cara. Ele errou, ele errou. Sai, cara. Sai, não, não, não. Você tirou o pé. Não, você errou, você errou. Ele tá se bojando. Ele passou isso aqui. Não, mas nem pegou. Vai, Edu. Cruza a perna. Edu, agora não tem como errar. Atenção, olha o que quiser. Vai, Edu. Força. Não olha, não olha. Tem vida própria. Vai, Logue. Vai, vai. Vai, vai. Não pisa na areia. Não pisa na areia. Não pisa na areia. Tira a mão. Tira a mão. Não pisa na areia, Edu. Vamos guardar isso aqui, que é muito perigoso. Não foi uma ideia muito bacana, que agora eu fiquei triste de ver o meu amigo assim. É que você mexeu, bateu ferrinho. Fica quietinho. Bolinha verde pro Edu, prova cumprida. Parabéns, Edu. Morram de inveja, as bibas. Morram de inveja. Corta. Bom, Boletar, uma prova hoje bem miguelada. Sabrina miguelou. Evandro não conseguiu fazer. Eduardo fez a prova, foi muito macho. Muito boa noite, valeu. Muito obrigado ao pai do Evandro por ter vindo. Muito obrigado. Eu não tenho pai. Pai do... Do Edu. E assim, depois de meses, chega ao fim o maior arregão do mundo. E está claríssimo. O placar mostra Christian Pior como vencedor. Certo? Não. Errado. O grande arregão do ano foi o covarde time argentino do Tigre, que apanhou na bola, se escondeu no vestiário e terminou na delegacia. Eles entraram pra bater, pra amarrar o jogo. Eles não querem jogar, então a gente está daqui. Se eles querem outra coisa, eles não tinham que estar no campo de futebol. Portanto, o maior arregão do mundo é o Tigre. E pra não fugir da tradição... Obviamente, editor, por favor, né? Chupa, Argentina! Bolinha é o nosso argentino querido.